Banda ao vivo posicionada, cantoras posicionadas, vamos começar com minha amada amiga Cláudia Leite Cantando no Domingão de Natal Baby, baby, queria tanto te ver Vê se me liga às vezes, só pra dizer um oi, talvez, quem sabe, não seja assim tão tarde Queria ter uma nave, pra te levar pra dar rolê Nas nuvens, e te vestir com a luz do sol, te beijar infinito, admirar as suas asas Anjo, venha voar só no meu céu, me pegue no teu colo, que eu viajo além do horizonte E ouve a cabeça e o coração, pego bola de sabão, eu me desmancho por você Simbora! Tava satisfeita em te ter comigo, mas o que será que aconteceu comigo? Aonde foi que eu? Se nesse me pergunto, se eu não entendi errado, grande amizade com estar apaixonado Se for só isso, logo vai passar Quando toque o telefone, será você, o que estiver fazendo eu pare de fazer E se fica muito tempo sem me ligar, arranja uma desculpa pra te procurar Que tola, mas eu não consigo evitar Porque eu só vivo, você só tem você É sem querer Você não sai da minha cabeça mais E eu só vivo acordada a sonhar Imagina, imagina Às vezes penso ser um sonho impossível, um raio, um zon terrível Será? Eu já pedi tanto em oração As portas do seu coração Se abrissem pra eu te conquistar Seja feita a vontade de ter Se ele quiser 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 É E de tudo Do bloco passando Claudinha cantando Pode dançar o lagadinho Mas como é que larga O amor da vida Em plena avenida A gente seguiu juntinho Eu ganhei aquele beijo Sob aquele céu azul Lembro de tudo Lembro de tudo Eu ganhei aquele beijo 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 Eu ganhei aquele beijo